E aí galera Petronzinho, três folhas de cem Olha o céu aí Estamos aqui No paraíso Paradinho Sem fogo Só estralando Aí gente, tetron Quatro folhas de cem Só aquecendo aqui No paraíso do paredão Olha que beleza Faz um balão clandestino aí Para soltar Eu gosto de coisa clandestina Faz um balão Faz uma Faz uma bandeirona do acampamento E libera Aí gente, céu azul O solzinho já está estalando Já Daqui a pouco a gente já brinca com ele no guia Vamos ver se ele leva uma bandeirinha do Brasil aí Não é certeza Mas vamos tentar Aqui ó, só aquecendo No sol Aí gente Paraíso Balãozinho tetron Três folhas de cem Vamos soltar ele Ó No guia É verdade E a pessoa vai ligar Ó, está aqui ó O pavaná É muito legal É interessante Cagado Ele ainda volta Você só se consular bem Vamos liberar Não, colocar um núcle Aí gente Vai embora Tetronzinho Três folhas de cem Ó Solzinho vindo Cedinho Põe embora Que beleza De dia Vai que vai Som da mata Pra não perder a chance Famoso paredom Esquece hein Vai cair em Campinas Vamos Vamos arrumar Aquela arroia Vamos Falou galera Um abraço Fui Fui